Lula e Janja são filmados e pegos no flagra num suposto furto de canetas na Índia e esse assunto está dando o que falar nas redes sociais Salve Patriota, Zara Oliveira falando Está circulando nas redes sociais um vídeo dizendo que o Lula e a Janja foram pegos no flagra rapando canetas ou lápis no G20 Vamos conferir Veja bem, nesse exato momento o Lula olha pra baixo aqui tem uma mesa e ele vai pegar as canetas Pegou Agora ele, assustado, olha pra um lado, olha pro outro Várias pessoas aqui ao redor Mas ele está procurando a primeira Janja Cadê a Janja? Ele vai entregar as canetas ou lápis na mão da Janja E olha o que ela vai fazer Está aqui, encontrou a Janja Entregou as canetas e ela colocou na bolsa Olha de novo A Janja colocou as canetas na bolsa Agora, olhando pra um lado e ela apontou Como que se diz, olha o passarinho Pois é meus amigos, o negócio circulou tanto nas redes sociais que a Janja assustada postou isso daqui As canetas e caderninho que todos os presidentes e assessores receberam da organização É aquela velha história Depois de mentir tanto e rapar tanto, ninguém mais acredita no cidadão Mas agora eu quero saber de você A sua opinião Você confia nesse casal, sim ou não? Deixe sua risada nos comentários Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL